Olá! Nesse vídeo aqui, deixa eu fazer aqui uma correção. Eu havia postado o balanço da C&A, porém uma das tabelas acabou aparecendo com algumas incorreções, alguns valores indevidos, razão pela qual estamos fazendo essa errata em respeito a você, para justamente levar a informação mais correta possível. Então estamos refazendo o vídeo, cancelei aquele vídeo que eu havia postado, estamos repostando com a correção. Agradeço imensamente ao Leandro, Leandro que nos informou aqui da incorreção, da inconsistência que estava no vídeo, aqui eu agradeço imensamente, Leandro, e também convido todo mundo aqui, caso detectem alguma incorreção, por favor nos avisa aí, justamente para a gente poder levar a informação mais correta possível para você, afinal de contas, como é um canal de construção de conhecimentos, então nessa construção de conhecimentos aqui, o importante é levar a informação mais correta possível para você. E aí, naturalmente, que o que vocês também puderem me auxiliar, nossa, fico imensamente agradecido, e mais uma vez, agradeço ao Leandro por ter mandado a mensagem lá da incorreção, tá aí Leandro, então estamos fazendo a correção lá na parte dos indicadores das ações, aí a gente já vai estar com as informações corretas. corretas, então vamos repassar aí o vídeo agora com as informações corretas para vocês. Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Você que investe em ações, pretende investir em ações, então, naturalmente, e nós temos que conhecer um pouquinho das empresas, saber como é que está a situação dessas empresas aí na hora de escolher em qual empresa que nós pretendemos investir, já que hoje a bolsa ela tem uma infinidade de opções e aí naturalmente que a gente vai ter que escolher dentre todas essas opções aquela que nos proporcione um retorno maior e principalmente nos proporcione também segurança e razão pela qual é importante estudar como que está a situação da empresa. E todo esse estudo sobre a situação da empresa, você encontra através da análise das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, elas são publicadas tanto no site das empresas como também no site da CVM. Lá no site da CVM, você pode buscar todas essas informações e entender como que está a situação de cada empresa na qual você pretenda investir. Agora, se você não tem muito conhecimento, ah, mas eu não sei como fazer isso aí, nós estaremos realizando um curso de apenas três horas e duração, um curso com bastante interatividade através da plataforma Google Meet. E você pode participar desse curso aqui, onde vamos analisar o que é uma demonstração contábil, o que ela quer nos contar, quais as informações que ela nos passa e também os principais indicadores, como que eu faço para analisar essa demonstração, como que eu faço para entender os seus indicadores, quais são esses indicadores e fazer a interpretação para saber se a empresa está indo bem ou se ela não está indo bem. E, naturalmente, vamos ter também alguns indicadores relacionados à ação. Então, para saber se uma ação está cara ou se está barata dentro daquele momento ali. Então, você que queira aprender um pouquinho sobre a análise das demonstrações contábeis para investimentos, venha conosco no dia 13 de maio, nós estaremos realizando esse curso aqui. Tem aí o WhatsApp, você me manda a mensagem lá e aí a gente te passa todas as informações, inclusive a ficha de inscrição para você fazer já a sua reserva para poder participar conosco desse curso. E mais, o custo ou o investimento, apenas R$ 20,00, apenas R$ 20,00 para você ficar três horas conosco aí aprendendo um pouquinho sobre análise das demonstrações contábeis para investimentos. E, no caso da empresa que nós vamos retratar hoje, é também mais uma indicação que vem aqui dos nossos inscritos que participam ativamente conosco, nos mandando a sugestão e aí, naturalmente, participando desse processo de construção e de repartição de conhecimento. Vem através do Júnior Dourado. Ô, Júnior, que bom ter você conosco, Júnior. Seja bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão. E também do Ramon Rabelo. Ô, Ramon, tudo bem contigo, Ramon? Demorou um pouquinho, mas saiu. Está aí a análise da C&A Modas. A empresa indicada pelo Júnior Dourado e pelo Ramon Rabelo é a C&A Modas S.A. A C&A Modas, que é uma empresa do ramo de varejo, bastante conhecida aí no cenário nacional. Mas vamos entender o que é a C&A, de onde que veio a C&A. Enfim, vamos contar um pouquinho dessa história e daí, na sequência, fazer toda a análise das suas demonstrações contábeis. A C&A, ela começa, na verdade, de uma família alemã, que já, desde os anos 1700, já trabalhava com tecidos lá na Alemanha. E aí, nós temos aí a figura de dois irmãos, do Clemens e do August Brennemer, que morava ali no norte da Alemanha. E aí, eles começaram a revender os produtos, os tecidos da família, indo lá para a Holanda. E aí, aquela vida de mascate, né? De vendendo meio que de porta a porta, até que chega no ano de 1841, eles montam uma loja chamada Sneak, isso lá na Holanda. E nessa loja, o que que era? Era a venda de tecidos. Até porque, na época, a gente tinha poucas empresas que vendiam roupas prontas. E essas roupas prontas eram mais assim para a nobreza, né? Então, todo mundo comprava tecidos e fazia suas próprias roupas. E aí, no ano de 1961, aí eles já inovam e já começam a vender dentro da loja deles roupas prontas, roupas já cortadas, roupas já feitas para a utilização das pessoas. E passaram a usar a marca C&A, isso no ano de 1961, na Holanda. Já no ano de 1881, aí eles começam a abrir mais uma série de lojas lá na Holanda também. Então, você veja que a C&A é alemã, né? A família é alemã. Mas ela começou a se desenvolver mesmo na Holanda. E aí, a partir do momento que foi se expandindo ali pela Holanda, no ano de 1911, aí já com os outros membros da família, começou todo um processo de expansão. Primeiro agora abrindo loja na Alemanha mesmo. E depois, na sequência, já começaram a abrir lojas também na Inglaterra. No ano de 1927, aí passaram a trabalhar dentro dessas lojas com a venda de roupas masculina, feminina e infantil. Até porque até então, o que que acontecia? Nós tínhamos roupas só masculinas, né? Uma loja só de roupa masculina, só de roupa feminina, só de roupa infantil. E eles também foram os pioneiros a vender dentro de uma mesma loja roupa masculina, feminina e infantil. No ano de 1963, aí vai se expandindo, já começa a abrir lojas também na Bélgica, depois foi para a França, depois foi para a Espanha. E no ano de 1976, aí é que vieram para o Brasil. E abriram a sua primeira loja aqui no Brasil, lá no Shopping Ibirapuera. E aí colocaram o pezinho aqui dentro do Brasil. E aí começou todo um processo de expansão, abrindo lojas em diversas cidades brasileiras. É um fato marcante também, é que no ano de 1984, também foi uma das lojas pioneiras a ter o seu próprio cartão, que era o cartão C&A. E daí na sequência também uma figura emblemática de C&A, que para quem se lembra lá atrás, foi no ano também de 1989, quando a C&A passou também a ter o seu garoto propaganda, o Sebastião, o bailarino Sebastião, que está aí na imagem para você recordar um pouquinho. E depois daí usando aquele, o slogan, use, abuse, C&A, né? E aí na sequência, então a C&A vem se expandindo com lojas em diversos shoppings pelo Brasil inteiro. E no ano de 2019, eles fazem o IPO aqui no Brasil. Então a C&A passou a ser uma sociedade anônima dentro do Brasil. Naturalmente que o controle da empresa continua ainda na mão da família, através de fundos que administram o patrimônio da família, da família Brennmerer. Hoje a C&A tem no mundo todo mais de 1.800 lojas, atua em 24 países, e aqui no Brasil conta atualmente com 280 lojas e mais de 15 mil colaboradores. Então, para a gente conhecer um pouquinho como está a situação econômica e financeira da C&A, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020 e também de 2021. Então, através dos números, vamos ver como está a situação da C&A. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da C&A Modas SA 2019, 2020 e 2021. Lembrando que todas essas informações, nós temos aqui a participação especial do professor Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, que sempre está colaborando aqui com o canal, também mandando todas as informações, mandando também diversas contribuições para que a gente possa repartir todos esses conhecimentos com vocês. Então, a quem agradeço imensamente, o professor Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas. Valeu, professor Geraldo, que está sempre conosco aqui no canal. Então, dessas informações, agradeço imensamente ao professor Geraldo, que está repartindo conosco todos esses dados aqui. Então, vamos começar aqui pelo ano de 2019 da C&A Modas, para saber o que é a C&A através dos seus números. No ano de 2019, a C&A fechou aqui com um ativo total de R$ 6 bilhões. O que são esses R$ 6 bilhões? É tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os bens e direitos que tem dentro da empresa. E desses R$ 6 bilhões, nós vamos ver aqui na figura do imobilizado, R$ 2.225.000.000. Que são o quê? Aqui são todos os bens necessários ao funcionamento da empresa. Então, todas as instalações das lojas, todos os bens que tem dentro das lojas, está aqui dentro desses R$ 2.225.000.000.000. E aí nós temos um capital de giro de R$ 2.999.000.000.000.000, que correspondia a 49,7% de tudo que a empresa possuía. Sendo que R$ 447.000.000.000 era dinheiro, que estava em caixa, banca, aplicação, R$ 1.151.000.000.000 em contas a receber. E os estoques da C&A totalizavam R$ 544.000.000.000 em 2019. Indo para o ano de 2020, a empresa aumenta aqui o seu tamanho para R$ 7.309.000.000.000.000. E aumenta o capital de giro, que vai agora para R$ 3.519.000.000.000.000. E esse aumento, então, é um aumento nominal, porém, se você observar aqui na análise vertical, ele apresenta uma pequena queda em relação ao ano anterior, devido ao capital de giro não ter acompanhado o crescimento da empresa. Então, razão pela qual ele fechou em 48,2%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, R$ 1.509.000.000.000.000. Também no conto a receber uma pequena redução para R$ 1.069.000.000.000.000.000. E o aumento nos estoques para R$ 641.000.000.000.000.000.000. Indo para 2021, a empresa cresce mais ainda. Vai para R$ 8.672.000.000.000.000.000.000. E o capital de giro vai aqui para R$ 3.929.000.000.000.000, porém, representando um pouquinho menos agora, 45,3%. Reduz o volume de dinheiro em caixa para R$ 1.050.000.000.000.000.000.000. e aumenta também os estoques, fechando com R$ 849 milhões. Por aqui, então, você vê o comportamento do capital de giro, que a gente sempre destaca o capital de giro, como o combustível que faz toda a empresa funcionar. Então, por aqui, você já viu o funcionamento do capital de giro ao longo desses três anos. Já na parte de passivo, nós vamos encontrar o endividamento da C&A, separado aqui por dívidas de curto prazo, por dívidas de longo prazo e a dívida total, que em 2019 era de R$ 3,297 bilhões, o que correspondia a 54,6% de tudo que a empresa tinha em 2019. Já para 2020, a dívida sobe para R$ 4,654 bilhões, com 63,7% de representatividade. Então, o aumento da dívida em relação ao ano anterior. Já para 2021, a dívida aumenta um pouco mais, R$ 5,677 bilhões, agora com 65,5%. Então, percebemos aqui um aumento na dívida ao longo desse período. Os resultados produzidos pela C&A, que são apresentados aqui na demonstração de resultados do exercício, onde mostra qual é o faturamento e qual é o resultado que a empresa teve. No ano de 2019, ela sai com um faturamento de R$ 5,285 bilhões, da pandemia no Brasil e no mundo, naturalmente, que culminou com o fechamento de lojas por diversos momentos. As lojas de shopping, que é onde a C&A mais tem pontos de venda, então, com o fechamento dos shoppings, claro que a C&A sentiu drasticamente essa queda de faturamento. Já para 2021, ela quase que retorna o seu faturamento normal. Olha só que em 2019 era R$ 5,285 bilhões e agora, dois anos depois, R$ 5,153 bilhões. Então, quer dizer, ainda não retomou o seu volume normal de faturamento. Com isso, em 2019, fecha com lucro de R$ 971 milhões. Para 2020, aí ela fechou com prejuízo, R$ 166 milhões de prejuízo no ano de 2020. E para 2021, aí ela volta a ter lucro de R$ 329 milhões, porém, um lucro menor do que vinha tendo até o ano de 2019. Mas, pelo menos, estancou a queda, tanto a queda de faturamento quanto também a queda nos resultados e volta a produzir lucro. Só chamo a atenção também de vocês aqui, o custo dos produtos vendidos, as mercadorias vendidas, que ele era de 51,4%, 53%, 53%. Então, ela vem mantendo aqui praticamente uma estabilidade no custo. E o que subiu bastante foi o que? A despesa operacional. Até porque, mesmo com a queda da venda, as despesas não cessaram. Então, elas chegaram aqui a ter um patamar de 50,4% e agora já vem com uma redução na despesa operacional, porém, também longe do que era no ano de 2019. Nesse quadro, eu trago para vocês agora, a medição da situação financeira da empresa, separada aqui por liquidez geral e também pela liquidez corrente. A liquidez geral que mede a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas e curto, médio e longo prazo. No ano de 2019, ela fechou com um índice de 1,10. Em 2020, cai para 1,04. Agora, em 2021, para 0,92. Isso quer dizer, para cada 1 real de dívida, que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 92 centavos. Então, não tem capacidade de pagar todas as suas dívidas. Claro que a liquidez geral mede também o longo prazo. E a empresa tem prazo, tem tempo para fazer recursos, para fazer frente a essas dívidas. É a razão pela qual a liquidez corrente se torna o índice mais importante no momento aqui, né? E aí, a liquidez corrente que mede o dia a dia da empresa. No dia a dia. A empresa está tendo problema para pagar suas contas ou não? A empresa está trabalhando com folga financeira ou não? Então, são esses indicadores aqui. 1,71 em 2019, 1,56 em 2020. Agora, sobe um pouquinho para 1,63. Isso quer dizer, para cada 1 real de dívida, a empresa dispõe de 1,63 centavos. Paga e sobra, mostrando que no curto prazo, a empresa não tem problema financeiro. A empresa trabalha com folga financeira, só que no longo prazo ela ainda vai ter que correr atrás de recursos para fazer frente às dívidas de longo prazo. Já o endividamento, como a gente já havia mencionado na análise do balanço, ele vem num processo de crescimento. 54,6%, 63,7%, 65,5%. Então, o endividamento vem aqui num processo de crescimento, fechando 2021, com 65,5%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 65,5%. Já na margem líquida, agora são os índices relacionados à rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação ao que ela vende. Então, se pegar o faturamento da empresa, tira custo, tira despesa, tira despesa financeira, tira tudo quanto sobra. Em 2019, sobrava 18,4%, uma excelente margem. Já em 2020, até em função do prejuízo e queda de vendas, a empresa fechou com uma margem negativa de 4,1%. E agora, em 2021, volta a ter uma margem positiva, apesar de longe ainda do que era, mas pelo menos já tem uma margem positiva de 6,4%. Em relação a tudo que ela vende, ela ganha líquido e limpo, 6,4%. Já na rentabilidade do ativo, que é o retorno que a empresa tem sobre investimento feito dentro da atividade. No ano de 2019, 16,1% positivo. Em 2020, devido ao prejuízo, 2,3% negativo. E agora, em 2021, volta a ser positivo com 3,8%. Em relação a todo investimento feito, a empresa ganha 3,8%. Já na rentabilidade do PL, o que nós temos aqui? O retorno do acionista. Quem estava já como acionista na empresa nesses respectivos anos, qual o ganho que ele teve através dos lucros gerados pela empresa? 35,5% em 2019, um belo retorno. Só que daí em 2020, com o prejuízo, essa rentabilidade fechou negativa em 6,3%. E agora em 2021, com o retorno do lucro, voltou a ser positivo com 11%. Então os acionistas que têm sua posição dentro do PL da empresa tiveram um ganho de 11% em 2021. Já nesse gráfico aqui, nós temos o quê? O comportamento da ação, como que a ação da C&A vem se comportando desde o IPO. Então aqui nessa parte central, você está vendo aqui no ano de 2019, quando a C&A fez o seu IPO. E na época, ela lançou suas ações, elas estavam cotadas na faixa de R$17,83. Só que daí logo na largada, essas ações já despencam para R$7,00, R$7,14. E aí aqui então nós temos aqui um comportamento trimestral, aí a ação ela sobe para 10, sobe para 11, para 12, cai aqui para 11,51, sobe para 14, né? E agora chega em 2021, a partir de setembro de 2021, a ação ela começa a ter uma sequência de quedas ali, culminando agora no dia 31 de março, quando dá a extração dessas informações para apresentação para vocês, com a ação sendo cotada aqui na faixa de R$5,61, era quanto estava valendo a ação da C&A. Nesse gráfico também, ele apresenta aqui, nesse verde é quando a empresa teve os lucros trimestrais e aqui quando ela teve os seus prejuízos trimestrais. Então você vê também que mesmo com o lucro que a empresa sobe, daí quando ela começa a ter aqui os seus prejuízos, o preço das ações, eles despencam, né? Em 2020 até em função da pandemia, e aí quando ela ameaça que dá um lucro, ela novamente sobe, só que agora mesmo com o lucro, né? Com a empresa voltando a dar lucro, as ações estão no processo de queda. Então vendo aqui que não existe muita relação entre o lucro e o comportamento da ação, né? Já que, pela teoria, a empresa quando começa a dar lucro, as ações deveriam disparar e não é o caso que vem acontecendo aqui com a C&A. Bem, aqui estamos com os outros indicadores da C&A Modas relacionados às ações e agora com as informações corretas aqui com agradecimento lá ao Leandro, que nos mandou a correção aqui. Então valeu, Leandro, mais uma vez, muito obrigado para você. Então vamos lá com as informações corretas. Valor patrimonial da ação da C&A, R$ 9,72. Isso quer dizer, uma ação com base no patrimônio da C&A vale R$ 9,72. Porém, o valor de mercado dessa ação, por quanto ela está sendo comercializada, quando dá gravação desse vídeo, estava cotada na faixa de R$ 5,51. Então, algo que vale R$ 9,72 é vendido por R$ 5,51, o que nos dá um PVP de 0,57. Isso quer dizer, as ações da C&A estão sendo comercializadas com deságio de 43%. Lucro por ação. Com base nos resultados apresentados no ano de 2021, para cada ação correspondeu um lucro de R$ 1,07. Isso com base no lucro de 2021 e também com base na quantidade de ações que a C&A disponibiliza dentro do mercado. O que nos dá uma rentabilidade da ação de 19,42%. Isso quer dizer, ao comprar as ações pelo valor de mercado de R$ 5,51 e mantendo esse nível de lucro, cada acionista terá um ganho de 19,42%. Dividendos por ação. No ano de 2021, a C&A não distribuiu dividendos. Portanto, o resultado é zero. E a relação P&L fechou em 5,16. Quer dizer, ao comprar as ações da C&A, o investidor, a investidora levarão 5,16 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela companhia. Mais uma empresa analisada. Um grande abraço lá para o Adriano Costa, que sempre está conosco aí, mandando as sugestões. Calma, Adriano, daqui a pouquinho na lista aí vai saindo as empresas que você sugeriu também e todo mundo que sugeriu empresas. Ah, mas demora. A lista é grande aqui. E a gente vai entendendo um a um aqui. Então, aos pouquinhos, a gente vai atender. Todo mundo aqui vai ser atendido. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, na sequência, com o maior prazer que ela atender a sua solicitação e a sua sugestão também. E você pode mandar também a sugestão entrando aí no canal Silas Negra. E aproveita, faça a sua inscrição, dá um like e venha conosco nesse processo de conhecimento a respeito das empresas. E aí, como a gente sempre fala, as empresas têm que estar bem financeiramente, elas têm que ser lucrativas e, naturalmente, que elas têm que estar com o endividamento bem controladinho ali, né? Porque as empresas, elas dão sinais quando elas estão indo mal, né? Ou o endividamento vai subindo, o lucro vai caindo, a situação financeira vai piorando. Então, a empresa começa a entrar numa zona de risco. E aí, através das demonstrações contábeis, você verifica como está a situação da empresa. Para quê? Para que você reduza o risco na hora de fazer o seu investimento. E, naturalmente, que ao ver também ali a lucratividade e a rentabilidade proporcionada pela empresa, você já vai ver se essa empresa vai te dar o retorno ou não, se ela tem possibilidade de te dar o retorno ou não. Para quê? Além de reduzir o risco, você aumentar as probabilidades de retorno que você vai ter nos seus investimentos. Invista sempre de forma segura, de forma consciente, para aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio e, lá na frente, você poder ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês!